Abra a bola e solta o sonho, vou dançar com a Romney O véi chegou, papai, mas recebe o do pincel Chama na bota, chame, oh oh Ela mandou uma mensagem, disse que ia sentar, vem pra casa do véi Que é pra gente namorar, ela gosta do véi Porque a pegada é diferente, a pegada aqui é que, bebê Ela mandou uma mensagem, disse que ia sentar, vem pra casa do véi Que é pra gente namorar, ela gosta do véi Porque a pegada é diferente, a pegada aqui é que, bebê Fecha os olhos agora e vamos movimentar E manda uma cena, pra cima, canta um canto E bola na noite, vaca, não vai sentando, vai sentando Vai sentando, vai Deixa eu dar dois quim Ela mandou uma mensagem, disse que ia sentar, vem pra casa do véi Que é pra gente namorar, ela gosta do véi Porque a pegada é diferente, a pegada aqui é que, bebê Ela mandou uma mensagem, disse que ia sentar, vem pra casa do véi Que é pra gente namorar, ela gosta do véi Porque a pegada é diferente, a pegada aqui é que, bebê Fecha os olhos agora e vai movimentando E manda uma cena, pra cima, canta um canto E bola na noite, vaca, não vai sentando Vai sentando, vai Raza, Maredo Glaube, Gordião da Palope Bora, Josibala, Agrício Farias E a turma de Fagundi, tamo junto, mechurado Tá chegando mais um aí, bota pra quebrar Raza, papai, o dobe dele é raio do safadinho Amor, DP, do paredão, Bora, João, DH, DH, atualização Eu conheci uma americana lá na vaquejada Ela falava comigo e eu não entendia nada Na minha cabeça ela só queria porrosar E não deu outra, comei uma, chamei pra dançar E ela dizia assim E ela dizia É o que a Zombo lá tá dizendo We might as well be lovers on the soul We might as well be lovers on the soul We might as well be lovers on the soul Eu conheci uma americana lá na vaquejada Ela falava comigo e eu não entendia nada Na minha cabeça ela só queria porrosar E não deu outra, comei uma, chamei pra dançar E ela dizia assim E ela dizia Como é que a Zombo lá tá dizendo É o que? We might as well be lovers on the soul We might as well be lovers on the soul We might as well be lovers on the soul Rapaz, é um prazer enorme tá gravando aqui este CD Juntamente com o Estúdio Sopapo Gravando tudo ao vivo aqui Chum! Outra mais uma pegada papai E obra bala e solta o som Estúdio Sopapo gravando tudo ao vivo Alô, Pedro Lopi Tamo junto, meu patrão Aqui em João Pessoa ela já pegou gerão Aqui na Paraíba ela já pegou gerão Chegou o fim de ano, ela quer passar de casal Chegou o fim de ano, ela quer passar de casal No dia 25 eu vou dar um presente pra tu No dia 25 eu vou dar um presente pra tu Se eu fiz pra ela que é beceada em peru Viranha viciada em Peru Viranha viciada em Peru É se eu fiz pra ela que é viciada em Peru É se eu fiz pra ela que é viciada em Peru Viranha viciada em Peru Viranha viciada em Peru Master Drive, o melhor penar do Brasil Lançou o Macha Drive, Raio do Safadinho Aqui que João Pessoa ela já pegou geral Aqui na Paraíba ela já pegou geral Chegou o fim de ano, ela quer passar de casal Chegou o fim de ano, ela quer pé Dia 25 eu vou dar um presente pra tu Mas dia 25 eu vou dar um presente pra tu Vai aguardando o presente Viranha viciada em Peru Let's go baby É se eu fiz pra ela que é viciada em Peru Viranha viciada em Peru Viranha viciada em Peru É se eu fiz pra ela que é viciada em Peru Let's go baby É se eu fiz pra ela que é viciada em Peru Viranha viciada em Peru Viranha viciada em Peru E abra o bala e solta o som papai Fugindo o cavaco, é de 7 e 10 Vai o Rodrigo C10 Só enxerga e derruba o papai Mais uma Mais uma pressa mundial Deixa eu dar dois quilos Serviu do Piseira, pega na mais segura do Brasil papai Em noite frouxosa, só enxerga e derruba E lá vem ela com romance, coração de vaqueiro nunca vai ter dona Se aliançar no dedo, a cada dia da semana tem uma que me arranha, tchau E lá vem ela com romance, coração de vaqueiro nunca vai ter dona Se aliançar no dedo, a cada dia da semana tem uma que me arranha, tchau Vai perguntando Saudade do tempo que eu perdi E lá vem ela com romance, coração de vaqueiro nunca vai ter dona Se aliançar no dedo, a cada dia da semana tem uma que me arranha, tchau E lá vem ela com romance, coração de vaqueiro nunca vai ter dona Se aliançar no dedo, a cada dia da semana tem uma que me arranha, tchau Ela me perguntou se eu sou trabalhador, mas logo viu a tatuagem da aranha Eu já disse, doutor, mas as coisa mudou, e o trago tirou toda a dia da semana Já me perguntou se eu sou trabalhador, mas logo viu a tatuagem da aranha Eu já disse, doutor, mas as coisa mudou, e o trago tirou toda a dia da semana Deixa o dar dois que... Eita saudade, papai É só a gente derruba É o quê? O véu chegou, mais uma peça mundial Alô DJ Cop, alô play, botão junto, papai Entra no carro novinha Se ajoelho e vai mamar, sei que tu tá louquinha Pois já ligo querendo dar Entra no carro novinha Se ajoelho e vai mamar, sei que tu tá doidinha Eu já ligo querendo dar Ele é só botadão Falei na quinto não que é só colô A tia devagar na pepequinha só colô A tia devagar na pepequinha só colô A tia devagar na pepequinha E quanto mais eu vou socando Ela fica molhadinha Quanto mais eu vou socando Ela fica molhadinha Colô, 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 colô Colô, colô A tia devagar, devagar Devagar na pepequinha só colô A tia devagar na pepequinha Devagar, devagar, devagar na pepequinha E no caminho do vento, vou soplando água ardente E eu também solto o chão, é tudo ao vivo Estou chupando, gravando tudo Entra no carnavia, se ajoelha e vai mamar Sei que tu tá doidinha, pois já ligo querendo dar Entra no carnavinha, se ajoelha Sei que tu tá doidinha, pois já ligo querendo dar Ele é só botadão, falei não aguento não É só colô, na tia devagar na pepequinha Só colô, na tia devagar na pepequinha Só colô, na tia devagar na pepequinha E quanto mais eu vou socando, ela fica molhadinha Quanto mais eu vou socando, ela fica molhadinha Colô, 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 na tia devagar, devagar Devagar na pepequinha Só colô, na tia devagar na pepequinha Devagar, devagar, devagar na pepequinha Mais um aí, garra de botão e forró de verdade, meu papai Chão, bolo, bota, tchau Sabe o do piseiro, a pegada mais íntegra do Brasil Respeita o véio, o véio chegou, papai Tô chegando grandão pra cuidar do teu coração Mas calma vida, não chora não Eu sei que o teu ex foi o maior vacilão Mas calma vida, que eu tenho a solução Em vez de você, fica pensando nele O que que me sente em mim, que eu boto em frente, boto de ladinho O que que me sente em mim, que eu boto em frente, boto de ladinho O que que me sente em mim, que eu boto em frente, boto de ladinho O que que me sente em mim, que eu boto em frente, boto de ladinho Tô chegando grandão pra cuidar do teu coração Mas calma a vida, não chora não Eu sei que o teu ex foi o maior macilão Mas calma a vida, que eu tenho a solução Quem vem de você tem a atenção, moleque O que que em mim? Sente em mim que eu bote em frente, bloco de ladinho O Robota de Salve o sonho, vamos ao socorro, menino Pô, é, chegou o papai Alô, Nilpim Alô, Júlio Casabra, cantamos junto, papai Cheguei na vaquejada, ela tava olhando pra mim Ela desce, sobe, sarra, quicando no talentinho Ela já tá muito louca, de treia, tomando gin Ela me deixa maluco quando ela fala assim Cheguei na vaquejada, ela tava olhando pra mim Ela desce, sobe, sarra, quicando no talentinho Ela já tá muito louca, de treia, tomando gin Ela me deixa maluco quando ela fala assim Eu sento rebolando, chamando seu nome Sento, sento rebolando, chamando seu nome Do busubo, rebolando, chamando seu nome Pra sair com a ponta roda, tem que ser do leite do homem Eu sento rebolando, chamando seu nome Sento, sento rebolando, chamando seu nome Do busubo, rebolando, chamando seu nome Pra sair com a ponta roda, tem que ser do leite do homem Cheguei na vaquejada, ela tava olhando pra mim Ela desce, sobe, sarra, quicando no talentinho Ela já tá muito louca de trem, a tomando gin Ela me deixa maluco quando ela fala Cheguei na vaquejada, ela tava olhando pra mim Ela desce, sobe, sarra, quicando no talentinho Ela já tá muito louca de trem, a tomando gin Ela me deixa maluco quando ela fala assim Eu sento revolando, chamando seu nome Sento, sento revolando, chamando seu nome Subo, subo, revolando, chamando seu nome Pra sair pra pontar um, tem que ter do jeito homem Eu sento rebolando, chamando seu nome Sento, sento rebolando, chamando seu nome Dovo Supo rebolando, chamando seu nome Pra sair pra pontar um, tem que ter do jeito homem A luz se metia, paredão cabeloso Maredinha de mel, paredão das lovinhas Paredão é IR, RKR, RR Paredão pra Deus Arroba a bola e solta o sonho, vou dançar com a Robini O pé chegou, papai Alô, sonho swing, tamo junto e misturado E se segura na equipe, segura no paredão Se segura na equipe, segura no paredão E golsão desoficial Alô, carrega os gols hoje, papai Na fechada e vaquejada, novinhado Joga forte na fechada e vaquejada, novinhado Alô, bando Gigi Galera de Corvista Galera de Vitorinho Freire Pizeram hits Alô, sonho swing, tamo junto e misturado Alô, Sabrina SLV022, como é? Jô, eu sou o Costa da Bahia Se segura na equipe, segura no paredão Bora, nozinho, produções Só enchendo e derramando Alô, da terminal, 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 terminal Só no treminão Embaixado do brega No vale de favela, novinhado, joga forte Na festa de vaquejada, novinhado, joga forte Vai jogando Bora, louca, diretamente em Montelha Maior cidade da Paraíba Lá e Alcina Show! Uhul, Micael da Mídia Bora, Jundas Lindo 27, DJ Dudu Gabriel do Maranhão Pedir pra Paraparão Abra a bola e solta o sonho Vamos ao chefão, Rovni O que é que eu vou, papai? Alô, paraí, mano, oficial Emborçado, incêndio E revoada com as bandidas Dentro do carro importado Vai que bagulho doido Ela sentando pra caraí E cedo a sensuais O senhor só votando Ela no meu ouvido Me pedindo a tudo instante Ela no meu ouvido Me pedindo assim... Vai colocando em mim Que eu vou se sentando pra caralho Vai colocando em mim Que eu vou se sentando pra caralho Servo! Yes! Nichol da Mwards Vai botar em mim que eu vou tentando pra caralho Salva-se, 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 salva-se E revoada com as bandidas, dentro do carro empacada Vai que no agulho do dia não sentando pra caralho E sendo sensuais, coisas provocantes É lá no meu ouvido me pedindo a todo instante É lá no meu ouvido e me pedindo assim, ó Vai botar em mim que eu vou tentando pra caralho Vai botar em mim que eu vou tentando pra caralho Eu sou rapo, salva-se, 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 salva-se Salva-se, 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 salva-se Vai botar em mim que eu vou tentando pra caralho Vai botar em mim que eu vou tentando pra caralho Salto, 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 salto da riqueza Essa prensa união, sai do vento Sai do vento, vem, Miserra, começa a chegando Abro o paredão do time Alô André Tecla, galã do piseiro Arnaldião Só se faz de santa, mas o sexo é safado Só se faz de santa, dentro da evoca E abra uma lição do sonho, vamos dançar com a palminina O Né chegou, papai, mas recebe um do piseiro Eu cheguei no piseiro, ela tá mal intencionada E vingi no coutinho, de rabito empinada Vai que mina gostosa, pegada sensacional Vou pegar bem gostoso, dentro da evoca Eu cheguei no piseiro, ela tá mal intencionada E vingi no coutinho, de rabito empinada Vai que mina gostosa, pegada sensacional Vou pegar bem gostoso, dentro da evoca É ao vivo, é tudo ao vivo, é tudo ao vivo Show! Pressão mundial, é só a China derramou Eu cheguei no piseiro, ela tava intencionada Dirigi no cudinho, que rabita empinada Vai que mina gostosa, pegada sensacional Vou pegar bem gostoso, dentro da Evoque Prada Eu cheguei no piseiro Dirigi no cudinho, que rabita empinada Vai que mina gostosa, pegada sensacional Vou pegar bem gostoso, dentro da Evoque Prada Pega na CD do Python Integra A mirada flash da palma nas minhas imagens Tu se faz de santa, vai tomando, vai beber Tu se faz de santa, vai tomando, vai beber Tu se faz de santa, vai tomando, vai beber Tchau, 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 tchau Pega nas copias, vem te jogando na cara Na mirada flash da palma nas minhas imagens Tu se faz de santa, mas eu sei que cê safado Tu se faz de santa, vai tomando, vai beber Ô, papai! Obrigado, galera, que ficou até o final do meu show Tamo junto, hein, meu chão Até a próxima, se Deus quiser Valeu, tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau